Chora que chora, novinha chora, novinha novinha chora Agora é o retorno Vai ter que colar com nós, não pode deixar na voz Acelerando minha máquina, eu chego na sua casa, sou veloz Sente a atração, pelo meu cordão Cristio West, Rádio de Ferrari Black, nós tá cheirosão Estourando nas letras, isso é participação DJ Nino tá na colaboração Quero ver ela não chorar, chora, novinha chora Pode chorar, cheguei de captiva e te ganhei com o olhar Chora, novinha, ela gosta de chorar, então Chora que chora, na solidola Joguei nota de centro, fiz ela chamar Chora que chora, na solidola E vai deslizando, a mão pelo corpo Que menina linda, que deixa os negrinhos doidos E me se mostrando, sempre bem trajada E as suas amigas, é o delírio da rapaziada Camarote fechado, o chão não tá comprado Red Leibon na mesa e os Red Bull pode trazer de engradado Deu pião de camaro e de quatro anos ela sente atração No final tem cama com suíte no mundo da ostentação Quero ver ela não chorar, chora, novinha, pode chorar Eu cheguei de captiva e te ganhei com o olhar Chora, novinha, ela gosta de chorar, então Chora que chora, na solidola Joguei nota de centro, fiz ela chamar Chora que chora, na solidola Chora, na solidola Chora, na solidola Chora, na solidola O que é isso?